E aí galera, tudo bem? Aproveitando essa onda de Kuroko no Basket, estou passando aqui pra falar pra vocês de uma grande novidade. Ou seja, você que quer adquirir produtos confiáveis, relacionados e exclusivos do anime Kuroko no Basket, estou aqui pra recomendar pra vocês a loja Kuroko Colecionáveis. Lá você pode estar adquirindo camisetas, shorts ou até mesmo um conjunto de um uniforme de algum time de Kuroko. Também placas decorativas, canecas e até mesmo uma caixa misteriosa com produtos exclusivos. De verdade, eu também já até adquiri alguns produtos de lá e de fato eu não me arrependo. E uma surpresa pra vocês é que quem adquirir um produto com o meu cupom FLASHBITS10% ganhará um desconto de até 10% no produto. Então não perca tempo e acesse o primeiro link da inscrição. Tamo junto! Check-in de 3 bola, o mini tá aqui no x-son. Semana é simples, que o combate é o mal. Semelhando 5, dentro da quadra, sua jogada eu posso quebrar. O reino de cadeira no ar, porém tem que andar. Como a fatura negra te fez na brincadeira, a imparável habilidade não pode me derrotar. É o Vasquez de Rundas que os pera sul, demonstrando a presença de um arremesso regular. Não existe oponete que chegue na minha paciente, nessa quadra vira bobo tipo o bobo da Kuroko. Show, agora percebeu o Vasquete é meu esporte. Qual foi tá dizendo que você é o cara que vai enfrentar? Farei engolir sua própria arrogância e você vai ver. Deixa que tem nível para com o caminho poder se comparar. No final desse jogo, prometo que eu vou vencer. Dura de esse combate, não vou perder pra você. Como eu entendo selvagem, o que vou prevalecer? O duelo entre rivais, o Vasquete virou uma guerra. Com a força de um grande tigre, sou ágil como a Pantera. Aqui é de uma, tu garra comigo, não se compara, para nem sua jogada sem pensar em desistir. Os olhos para a cidade, com boa velocidade, não há nada que se faz para poder impedir. Disputa de atriz, um verdadeiro duelo. Esse aqui me apropassou. Kakami e Aumini, que festa a melhor zona. Olha quem chegou, tava esperando o verdadeiro monstro. Acho que foi você que não entendeu, o único que te derrota sou eu. Dos Estados Unidos para o Japão, o grande protégio que está em ascensão. Com o perfeito físico, meu compromisso é derrotar os líceos dessa geração. Entendo então pode vir no Street, um válvão com Versailles. Mas que eu me não posso parar, não é para enfrentar oponentes que fazem isso. Na América mesmo assim eu vencia cada otário. Eu tenho cá, cê não se compara, enterrando uma festa perfeita a minha prisão. Nesse carrafão vou afundar sua cara, cê leve e eu pule e paro na sua direção. Mesmo do lado da sombra, me derrotar você não é capaz. Como eu pretendo vencer o melhor, essa sua luta é fraquinha demais. Percebi que o Kuroko é o limitador, a qual não você usa tudo o que eu tenho. Aumini, então se preparem porque eu tô quase chegando no meu 100%. E que sensação é essa? Ela parece ser bem divertida. Kakami, cê me devolveu emoção na partida. Quando os caras se enfrentam usando o seu máximo potencial. Eles se libertam de todas as correntes, o que é chamado de zona astral. A M se regula, acelera, no ar do máximo 1 a 0 não poderá alcançar. Pode colocar o 5, a bola no 6, fica brincando contigo, cara, foda que eu vou matar. A 4 virou a serba, o jogo virou a guerra, Kagami é me apresenta pra eu escapar. Meu instinto é de pantera, não tá pra te devorar. Vai sacar, pulo, me cemulo, minha força, se intitulo, uma pantera pra mim. Uma mera, você é o meu talento, se destaca aí no campo de batalha. Tigre vai caçar você, é uma de caída na minha troca, elevando o meu nível. Você tem muito imprimido, sabe é que é pequeno, é rua que pode ser fatal. E por isso o tigre hoje se considera nossa presa, ou vai finalizar a casa com seu instinto brutal. Mudando a visão, melhor que não sou vestido. Reunindo a geração, junto com a Omni no mesmo time. Deixa de ser idiota, sozinho, cê sabe, não vai segurar. Mas que merda tá falando? Junto com os cíveis, nós vamos parar. Tá rara de usar tudo que tenho nesse venúcio, senão vou acabar com essa batida. A dubla de Kaxi experta nessa quadranata, impedirá a nossa vitória aqui nessa brega. Entre na zona, eu meto a velocidade. Eu entrei na zona e muito explica minha forte. Mexe agora, acabou. Xanderas, morra! Durante esse combate, não vou perder pra você. Como eu me sinto selvagem, é que vou pervarecer. O duelo entre rivais, o basquete virou uma guerra. A força do grande tigre, sou ágil como a pantera. Aqui a turma, sua guerra comigo não se compara, para de sua jogada sem pensar em desistir. Os danos foram acertar com boa velocidade, não há nada de esse passar para impedir. Disputa de ato, isso é um verdadeiro duelo. Esse aqui me trapa o sonho. Que a caminhia o minicifesta a melhor zona.